Pelo menos 17 brasileiros ainda estão desaparecidos 11 dias após o naufrágio de uma canoa clandestina na costa da Guiana Francesa. Angustiadas, famílias pedem a retomada das buscas. Janilde procura pelo filho Carlos Adriano, de 22 anos. A falta de notícia que está me acabando, eu estou morrendo um pouco, com falta do meu filho, que eu não sei o que aconteceu com ele, por onde ele está. Esta foi a última foto que o rapaz enviou à família. Carlos Adriano aparece ao lado da namorada, Karine, já de colete salva-vidas, pouco antes da viagem. Também estavam na embarcação a mãe e a irmã de Karine. A outra irmã da estudante sofre sem saber o que aconteceu com a família. O governo francês, eles não querem passar informação para a gente de quem está lá, quem está preso, quem sobreviveu, os corpos de quem está lá. A gente não recebe quase nada de informação. Pelo menos 24 pessoas estariam na canoa que saiu clandestinamente de Oiapoque, extremo norte do Amapá, no dia 28 de agosto, em direção à Cayena, capital da Guiana Francesa. Brasileiros que vivem no país têm trocado informações pelas redes sociais e reunido voluntários para tentar localizar as vítimas por conta própria. Pescadores teriam avistado dois corpos no mar, mas não conseguiram resgatá-los. Segundo o consulado da França, no Amapá, as buscas foram encerradas no dia 1º de setembro, com quatro sobreviventes e três corpos encontrados. A Polícia Federal Brasileira vai começar nesta quinta-feira a coleta de material genético de parentes dos desaparecidos para enviar as autoridades francesas e ajudar na identificação dos corpos. O governo do Amapá está montando uma relação de passageiros da canoa. Até agora, há 14 nomes na lista. Sem perder a esperança, parentes pedem pelo retorno das buscas. Nós questionamos a embaixada e o consulado da França sobre a retomada das buscas, mas não tivemos resposta. O Ministério das Relações Exteriores também não respondeu aos nossos contatos.